Fala aí guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo para vocês e mano, tamo aqui no H1Z1, já tamo caindo aqui Deixa eu ver aonde mano, residencial Mas tamo caindo nesse carro aqui cara Caindo nesse residencial de Ranchito Já tem uma casinha aqui para nós hein mano, opa que lag papai, que lag foi esse? Pegar essa dozezinha aqui para a gente E mano, antes de começar esse vídeo, já queria que você desse o like aí mano Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, vamos ver se a gente consegue ganhar alguma partida hoje cara Opa, vou pegar já esse carrito maravilhoso Mano, esse carro é muito lindo né velho Vamos para dentro da cidade e ver se a gente consegue achar a cara lá Opa, mas já vi um carinha aqui ó Aí tomou né mano, eu estava sem helmet, não tinha nem o que fazer Ui, estou tomando as costas Ai, 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 ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Nossa velho, deu muito ruim Ainda bem que chegou outro cara nas costas dele mano Aí ele começou a trocar com os caras das costas Deixa eu me rilar aqui, que daqui a pouco eu volto lá Olha lá eles trocando mano Deixa eu voltar lá né mano, com o HP cheio dá para trocar pô Daquele jeito é que não dá, o cara me pegando nas costas assim E soa meio estranho né, me pegar nas costas Que merda hein cara Opa, já começou a dar kill em mim e eu já estou vendo hein Eu tenho medo de chegar no cara assim e tomar bala velho Ai, ai, ai Cadê ele mano, eu não estou vendo onde é a treta mais Estou vendo Oxi O cara deu meio que uma lagada, foi isso véi O cara deu uma lagada, vamos lá lutear ele né Ai, opa tem treta aqui já, achei que estava dando tiro em mim Já vamos ver onde é, opa já vi onde é essa treta Ai, trava não Meu Deus, como está travando velho, esse jogo cara Está difícil de jogar assim hein guys Na travadeira mano Deixa eu só lutear esse cara aqui, já vou em busca de mais kills mano Será que tem cara por aqui velho, nesse posto? Acho difícil velho A CF caiu muito Muito pra cima mano Aí eu vou dar uma rodadinha por aqui né Vai que a gente acha player Deixa eu dar uma dica pra vocês, como o jogo está com muito cinzinha mano Então faz que nem eu aqui ó Procura nos lugares mais improváveis Não fica andando na cidade não, que dentro da cidade só tem cara bom velho Vai andando pela, assim ó, no meio dos matos Opa, já estou tomando tiro de algum lugar Já vi o cara Ó, bem que eu disse ó Tomou Se bem que esse cinzinha sabia atirar mano, ó Então mano Como eu estava dizendo pra vocês Tenta dar uma andadinha mais no mapa agora velho Se você cair dentro da cidade cara Dentro da cidade você vai conseguir kill? Vai Mas será que você vai conseguir sobreviver até lá? Então pra caçar kill Opa, opa Pra caçar kill tem que andar assim ó Perdido no tempo Esse aí tomou two tap que sabe Mano Que recorre o delicinha né velho Dessa cá Chega a dar Uma felicidade cara Chega a dar aquele Até dar uma luteada aqui Tá sempre aquela andadinha no mapa Porque Sempre vai ter esses carinha perdido mano Opa Tomou tiro Depois o cara vai dizer Ah né que você só joga matando cinzinha É Eu preciso de kill mano Opa E tomou hein velho E aí mano Beleza viado E aí GG mano Valeu viado Obrigado mano É nóis Mano Não tem nem como o cara ficar Não ficar feliz né velho Quando encontra esses carinhas assim velho O cara fica feliz demais Opa tem um carro da polícia aqui hein Se tem carro tem gente Que aqui não é respawn Só vem até aqui pra ver Opa Já vi Já vi atrás do trailer Tomou duas Vou uchar Olha ele não entrou no trailer mano Vou jogar uma grenade aqui Aí vai me ruxar mano Tenho medo Pulo do shoryuken O que que tem a ver Pulo do shoryuken hein velho GG mano Caramba velho Que que eu falei mano Pulo do shoryuken Tá boa viu velho Eu sou muito retardado mano Deixa eu só fazer esse loot aqui delicinha E vamos com oito killzinhas Só dar uma procurada aqui mano Sempre dar uma olhadinha no campo aberto Olha lá Tô vendo um carro da polícia ali Correu Opa tem treta aqui Já tô vendo um na pedra Opa Olha lá Tomou Estraguei a treta dos caras né mano Mas acontece Tem um cara ali na pedra Vamos atrás dele Opa Correu E bateu com o carro Tá nervoso mano Tá nervoso Vamos pra cima Opa tem um cinzinha no meio da casa Da casa Tem um cinzinha no meio do mapa Boa Já tô tomando uns Uns Danozinho velho Deixa eu ir lá Lutear esse cara né Que eu peguei Ó Tô vendo uma motinha lá em cima Deixa pra lutear depois Que vale as kills mano Agora que eu vi ó Tamo com 10 kills já 22 caras Por isso que eu digo mano Aquela velha andadinha no Opa Ó Fica paradinho velho Coitado Fazer o que né mano Não é de jogo Quem perdoa é deus Quem dispensa é exército Temos que pegar as kills sim E é como eu disse Campo abertozinho aqui ó Olha aí quantas kills Eu já peguei grátis mano Ó lá Como que esse cara não tomou Two tap mano Aí tomou na cara agora Mas era pra esse cara Ter tomado two tap velho Deu tiro na Coisa dele mano Tem uma motinha aqui Dá uma andadinha na beirinha do gás ó Opa tem um cara aqui Ah tá morto mano O cara só tem o corpo velho Aí já chega fui Igual o urubu na cardíaca mano Mas só era o corpo mesmo Opa Ó aqui ó Por isso que eu amo andar no campo aberto Rapaz Eu amo Olha aí Olha aí Olha aí Sempre você vai achar Um amiguinho exposto A dar kill pra gente né Só tem dez caras vivos agora mano Nove caras pra mim matar Só porque eu falei Toda vez que eu falo Morre um velho Não vou mais falar Será que a gente consegue Fechar pelo menos Com vinte que Opa Nossa mas aí eu pinei viu Quero nem perder tempo guys Ferrou guys Ferrou guys Socorro Nossa como tá forte Guys tava muito forte mano Quatorze kills Sete caras Se a gente matar Todos eles Fechamos com vinte né mano Porque um não conta Que sou eu que tô vivo Tem que matar seis Mas é impossível Que Eu já tô vendo Os caras trocando lá em cima Esse aqui tá bem ralfado Coitado mano Quinze kills guys Não dá mais pra gente fazer Deixa eu guardar esse coletinho aqui Nem que a gente não pode dar vacilo Não tem como mais fazer vinte kills Só tem quatro caras vivos Mas o que importa é que a gente tentar a vitória mano Eu não sei se a gente já vai conseguir ir pro master Depois dessa partida mano Lembrando que o rank não funciona só com kills tá Tem uma média Então se você morrer sempre no começo da partida Sua média de ICD diminui muito Você tem que sempre tá matando mais caras do que morrendo Opa Caramba velho Ainda bem que ele não acertou meu colete mano Tem três caras vivos mano Já tamo com dezesseis kills Vamos só beirar o gás aqui Pra ver se a gente consegue achar alguém escondido Tô vendo um carro lá na frente Opa já vi um cara aqui Aí já vi pai Nossa velho Jogou molatóv Tomou capa Não Caramba velho Espero que ele não joga uma granada mano Jogar granada eu tô ferrado Eu vou jogar a minha aqui já pra spotar ele Nossa Não Nossa Ainda bem que ele só tem molotov mano Assim eu espero Não mesmo Ah vou roxar nele mano Se ficar assim eu vou acabar morrendo Matei Tem uma pompa ali atrás já Tomou duas Nossa a granada não chegou Mano o gás já vai fechar E eu não tô safe Só jogar um aqui E vou vazar mano Só tem eu, ele E outro cara mano Vamos pra cima deles cara Vamos com tudo Cadê ele mano Tô vendo Olha a pampadeira aqui Nossa velho Que? Ah o outro cara morreu no gás mano Depois que eu dei um two tap lindo nesse Outro cara vai e morre no gás A gente ia fazer 19 kills mano E ainda não pegamos massa Beleza jogo Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou não esquece Deixa o like aí É nóis Muito obrigado a todos Valeu Falou E fui Fui